Um espaço que ajuda e ensina crianças. Esse é o Centro Estadual de Ecoterapia de Teresina, que estava em festa com a inauguração da reforma e ampliação do espaço. Durante a solenidade, muitas crianças participaram de treinamentos e famílias relataram como a ecoterapia é importante para os pacientes. Faz muita diferença, ajuda no controle cervical, no controle de tronco. Quando ela começou, ela era bem mais debilitada. Aí ela já está com mais ou menos uns dois anos, eu acho. Tem sido de grande ajuda, com certeza. Tem melhorada a postura, são profissionais de qualidade que atendem ela aqui. E a gente vê uma certa diferença sim. A Bianca não se comunica falando, ela se comunica assim, sorrindo. E em si, a terapia ajuda nessa parte também, a parte cognitiva, a parte da comunicação. Ele tem melhorado muito esse controle cervical, da coluna, o equilíbrio deles, a mobilidade de um lado e do outro, assim, o controle mesmo que ele tem. Na manipulação até dos objetos, porque ele sustenta o tronco, né, e a continuidade vai pegando os objetos com mais facilidade. Na casa, no dia a dia dele, pegando os materiais dele, a comidinha dele, aí ajuda demais. Ele tinha muito medo de animais, aí com o cavalo, ele perdeu esse medo dos animais, assim, de pegar em animais, assim, o toque, ele tinha muito medo. Agora não, ele brinca com os animais, ele gosta mesmo. Ele consegue se comunicar melhor, ele gosta muito de animais, né, então os cavalos dão essa tranquilidade para ele. Por conta da imperatividade, então, quando ele anda com os cavalos, ele fica bem mais calmo, bem mais tranquilo e socializa, né, que é o que a gente quer. Quando a gente tem um filho que tem o té, né, nós queremos que ele socialize e que fique na sociedade de uma forma bem mais tranquila, né, e socialize com outros amigos, com os animais, com as pessoas, que seja feliz. Com a reforma, o centro foi ampliado e conta com uma nova estrutura. Agora tem área coberta, área pavimentada, selaria, montaria, entrada, coordenação, supervisão, recepção, depósito de cavalaria, salas de atendimento, sala de reunião, banheiros adaptados e área de circulação, além de novos equipamentos, mobília e comunicação visual. São investimentos que vão melhorar a vida das pessoas com deficiência. Aqui nós tínhamos uma fila de espera, mas com essa reforma nós vamos ter a capacidade de zerar essa fila de espera. Aqui nós investimos mais de 640 mil reais para que nós pudéssemos dar um melhor conforto tanto aos profissionais que aqui trabalham, como também às crianças que aqui são atendidas, às famílias. E eu tenho certeza que esse centro vai continuar mudando e melhorando a vida das pessoas que aqui são atendidas. O governo do estado do Piauí já é referência no tratamento à pessoa com deficiência e a gente tem dado continuidade a essa política, buscando ampliar essa rede de assistência à pessoa com deficiência. E um dos elementos importantes dessa rede são esses centros de ecoterapia. Esse aqui de Teresina é o principal, que foi ampliado, mais de 600 mil reais investidos aqui na melhoria das áreas administrativas aqui desse parque onde estão os cavalos que fazem a terapia principal da ecoterapia. São 81 crianças que já são atendidas, que tem aqui momentos duas ou três vezes na semana. A gente vai poder ampliar mais 41, então ficaram 122 crianças sendo atendidas aqui por esse centro. Temos o de Parnaíba, que eu recentemente visitei, também teve investimentos do governo do estado. E é algo, pelo próprio depoimento das mães, e você vê também a alegria das crianças, que realmente funciona, melhora principalmente essa habilidade psicomotora das crianças que têm algum tipo de deficiência física ou intelectual. A reforma teve investimentos do Tesouro Estadual e de emendas parlamentares. Aqui foram destinadas algo em torno de 100 mil reais para os equipamentos de fisioterapia. Que bom contribuir para esse centro, que atende hoje especificamente 80 pessoas, pessoas que inclusive vêm buscar esse serviço de outros municípios, inclusive. A ideia, inclusive, é descentralizar. Que em outras regiões do estado a gente possa ter um centro de ecoterapia, como é esse aqui da nossa querida Polícia Militar. Então eu fico muito feliz de poder contribuir e fazer com que essa região de Teresina, que a região sudeste tenha esse espaço de referência e agora com equipe multidisciplinar, com equipamentos que são necessários para garantir que nós tenhamos aqui um bom serviço prestado para a nossa população que precisa dele. A ecoterapia é uma das ações que a gente pode colocar dentro do tratamento que mais traz benefício rápido. Primeiro pelo fortalecimento muscular que traz as crianças, a noção de profundidade, de equilíbrio das crianças, as áreas cerebrais que são estimuladas durante a equitação. Então esse tipo de instrumento, quanto mais investido e quanto mais difundido no estado, ele vai sim proporcionar um melhor tratamento. Um dos objetivos é ampliar a capacidade para receber pacientes para tratamento e terapia, mas também para dar educação e segurança para toda a comunidade. Nós temos esse trabalho voltado para as pessoas do público que procuram uma terapia através do nosso centro do esquadrão montado. Então é uma grande política pública de pessoas na área da saúde. Essa ecoterapia com a cavalaria faz parte da nossa diretoria de saúde, que é um complexo do CAIS, que é o nosso centro de atenção psíquico-social e também do nosso HPM, que é o Hospital da Polícia Militar. Então é um grande trabalho social, que tem esse trabalho voltado para atendimento das pessoas portadoras das cidades especiais. Então a gente fica muito feliz por ter esse outro viés, não só essa parte repressiva ou ostensiva, mas também esse trabalho social em parceria da SEID, que tanto ajuda o público, a comunidade da população do estado do Piauí. O que cabe ao estado, eu acredito que nós estamos fazendo muito bem. E a gente tem estimulado os municípios a abraçarem a causa. Eu tenho recebido muitas lideranças municipais que têm colocado a demanda da população por mais serviços como esse, próximo à população. Não tem como o estado colocar um centro igual a esse em todos os municípios. A gente coloca nos municípios polos para servir de referência, para que os municípios também tenham essa política dentro das escolas, nos centros de fisioterapia, dentro das UBS, para acolher essas pessoas que têm qualquer um dos tipos de deficiência. E a gente, cada vez mais, vai tornando o Piauí um lugar inclusivo.